Música Bom dia meus irmãos, uma grande alegria estar aqui com vocês Nesta manhã de sábado ensolarado Aqui na nossa igreja, amada igreja de Santa Teresa É claro, um pouquinho diferente como já foi dito pelo Regílio Mas estamos nos adaptando a essa nova realidade E com a graça de Deus, a proteção do Senhor e a providência divina Em breve estaremos normalmente cultuando e adorando o nosso Deus aqui na nossa igreja Mas já é uma grande alegria para nós darmos esse pontapé inicial Nos aproximando dos irmãos, nos aproximando da igreja Nos aproximando dos outros através da palavra do Senhor, a palavra de Deus Eu queria e quero, é claro, antes de nós abrirmos a palavra E fazermos uma reflexão daquilo que Deus tem para nós Fazer uma oração com você, você que está aí na sua casa Você que está aí na sua igreja Porque nesse momento a igreja é o seu lar A igreja é a sua casa, aí é onde você está Com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família É aí que é a igreja nesse momento E aí é onde você está, com a sua família Deus também está presente Os anjos estão aí como vocês E nós vamos invocar a presença do nosso Deus Não apenas aqui para esse momento, aqui para esse lugar, aqui para o tempo Mas para aí, é onde você está com a sua família Corre a sua cabeça, feche os seus olhos para esse momento de oração Nosso querido e amado Deus Como é bom nos aproximarmos do Senhor Hoje é o sábado do Senhor Nós estamos juntamente com os teus anjos E com todos os teus filhos espalhados Nesse universo Buscando ao Senhor E aqui queremos, nesta manhã Ouvir a tua voz Ouvir os teus conselhos Ouvir as tuas orientações Para continuarmos caminhando Juntamente com o Senhor aqui neste mundo Em direção à canaã celestial Abençoamos com a explanação da tua palavra Esteja com os teus filhos Que estão aí agora nos seus lares Lá onde eles estão agora aí Dentro da casa deles Que o Senhor também esteja com eles Que os teus anjos estejam ali Abençoando a vida de cada um Em nome do Senhor Jesus Nós te pedimos E agradecemos Amém Muito bem, meus queridos Vim de povo do Senhor Foi o que nós cantamos Nesta manhã E aqui estamos Como povo do Senhor Para adorá-lo Para buscar do Senhor Aquilo que nós precisamos Todos nós precisamos Do Senhor Precisamos de alguma coisa Nós sabemos disso Nós temos a consciência Daquilo que nós precisamos Do Senhor Bom, nós estamos vivendo Em uma situação Completamente diferente Atípica Daquilo que nós já vivemos Até hoje Nós estamos afastados Uns dos outros Nós estamos vivendo Num período de isolamento Nós estamos diante De uma grande pandemia Mundial Que trouxe E ainda está trazendo Alguns conflitos Algumas dificuldades Para nós Para os nossos familiares Para os nossos amigos Para os nossos irmãos Da igreja As coisas não estão Como eram antes Mas O texto que nós vamos Eu dei nesta manhã Fala para nós De que mesmo em meio A toda essa dificuldade Em meio A esse isolamento Social Em meio a esse afastamento Uns dos outros Em meio a algumas coisas ruins Que tem acontecido Com a população mundial Nós Que cremos na Bíblia Nós Que acreditamos Nesse Deus Criador No céu E da terra Nós temos Um conforto Nós temos Um consolo Nós temos Uma esperança E a palavra de Deus Está recheada disso Ela está cheia De mensagens De motivação Mensagens de esperança Para nós E eu quero Nesta manhã Compartilhar com vocês Um relato Que você já conhece É claro Mas nós vamos Retirar mais uma vez Neste relato Uma bênção Para a nossa vida Nós vamos tirar Uma lição Para a nossa vida E eu convido você A abrir A sua Bíblia E aonde você está No livro de Lucas No evangelho de Lucas No capítulo 24 O evangelho de Lucas No capítulo 24 Tem uma mensagem Especial para nós Uma mensagem De esperança Uma mensagem De certeza E eu gostaria De compartilhar Isso com vocês Abra Abra a sua Bíblia Em Lucas Capítulo 24 E nós vamos Ler a partir Do verso 13 Conhecido De todos nós Esse relato Essa história Uma história verídica As pessoas Estão acostumadas Com histórias Fictícias Relatadas Esplanadas Colocadas Diante de nós Através da mídia Mas Quando nós Abrimos a Bíblia Nós nos deparamos Com histórias Reais Que verdadeiramente Aconteceram Isso nos motiva Muito Isso nos anima Muito Saber que isso Aconteceu Verdadeiramente No passado E que nós Podemos também Compartilhar As mesmas bênçãos Dessas pessoas Que participaram Que vivenciaram Essas bênçãos A partir do capítulo Verso 13 Do capítulo 24 De Lucas Nós vemos Naquele mesmo dia Dois deles Estavam a caminho Ou de caminho Para uma aldeia Chamada Emanus A história Dos discípulos Os discípulos De Emanus Que Esse lugar Essa cidade Estava distante De Jerusalém 60 estágios Um pouco distante Nós conhecemos O contexto Nós sabemos A Bíblia diz Ela começa dizendo Naquele mesmo dia Que dia foi esse? Sabe que dia foi esse? O dia da ressurreição De Jesus Naquele mesmo dia Que Jesus havia Resuscitado Os discípulos Eles começam A se dirigir Para Emanus Eles saem De Jerusalém E começam A caminhar Em direção A Emanus O que aconteceu Naquele dia? A palavra de Deus Diz para nós Que Jesus Havia ressuscitado Você volta um pouquinho Aí no verso 12 E você vê Pedro Aí levantando-se Ainda muito cedo Indo ao sepulcro E ao chegar Ao sepulcro Pedro não encontrou Ninguém Porque Jesus Já havia ressuscitado Jesus já havia Saído Daquele Daquele cemitério Diríamos assim Daquele sepulcro Jesus já tinha Ressuscitado Mas aí estão Os dois Discípulos A caminhos Ao a caminho De Emanus Diz a palavra De Deus A caminho Dois deles A caminho Eu e você Também estamos A caminho Não estamos A caminho De Emanus Nós estamos A caminho Do novo céu De uma nova terra Eu e você Estamos a caminho Do céu Meu querido irmão A caminho Da eternidade Mas sabe Assim como Aconteceu Com esses dois Discípulos Nós também Estamos sujeitos A passar Por a mesma situação Nós estamos Sujeitos A passar A passarmos Pela mesma decepção Ou por decepções Aquele estimulho Nós estamos Enfrentando Momentos difíceis Agora Nesse momento Exatamente Diante dessa pandemia E isso pode Trazer para nós Algumas coisas Que afligiram Também Os discípulos De Emanus Ou os discípulos De Jesus A caminho De Emanus A palavra De Deus Então diz Para nós Aqui no verso 14 E iam Conversando A respeito De todas As coisas Sucedidas Nós conversamos Uns com os outros Eu e você Conversamos Nós conversamos Com as nossas esposas Nós conversamos Com os nossos esposos Nós conversamos Com os nossos filhos Nós conversamos Com os nossos irmãos Aqui da igreja Nós conversamos Com os nossos funcionários Com os nossos empregados Nós conversamos Com os nossos professores Com os nossos alunos Nós conversamos Com os nossos vizinhos Estamos a caminho Do céu E nesse trajeto Nós conversamos Uns com os outros A Bíblia diz para nós que eles conversavam a respeito de todas as coisas sucedidas, que coisas haviam acontecido, sobre o que eles estavam falando, a palavra de Deus é clara a dizer para nós que eles falavam dos últimos acontecimentos, eles estavam comentando sobre o sacrifício de Jesus, sobre a morte de Jesus, estavam falando sobre uma grande decepção aos olhos deles, estavam conversando sobre isso, achando muitas das coisas que nós conversamos, não é mesmo? Muitas das coisas, nós conversamos sobre coisas profissionais, nós conversamos sobre coisas acadêmicas, nós conversamos sobre famílias, nós conversamos sobre esporte, nós conversamos atualmente sobre a pandemia que está no meio de nós, sobre esse vírus que está aí afetando a vida de muitas pessoas, olha como nós conversamos, eles estavam também conversando sobre os últimos acontecimentos, era domingo isso aqui, dia da ressurreição de Cristo e eles estavam a caminho de Emmaus, a palavra então de Deus diz para nós aí no verso 15 dizia assim, aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, ia com eles, enquanto conversavam, diz a palavra de Deus, enquanto discutiam, é claro, nós já conhecemos o contexto, nós sabemos que esses discípulos eles estavam desapontados com os últimos acontecimentos, eu não sei como você está vivendo agora, talvez você esteja assim com esse discípulo, desapontado com o acontecimento atual, talvez você esteja decepcionado, triste com aqueles discípulos pela situação que o mundo está vivendo hoje, diante dessa pandemia, diante desse problema, quem sabe você esteja triste por esse motivo, eles estavam discutindo, eles estavam apreensivos, diz a palavra de Deus, mas nesse momento de apreensão, nesse momento de decepção, nesse momento de tristeza, a palavra de Deus diz para nós que Jesus se aproximou, eu quero dizer para você, Jesus está se aproximando de você, Jesus está perto de você, aí é onde você está, Jesus está na sua casa, Jesus está com você quando você sai do trabalho, Jesus está com você quando você sai para fazer alguma coisa, em meio a essa dificuldade que nós estamos vivendo, Ele se aproxima dos seus discípulos, Jesus se aproxima dos seus amigos, Jesus se aproxima dos seus filhos, é o que a palavra de Deus está dizendo aqui, aonde estiver um filho de Deus, decepcionado, triste com alguma coisa, Ele se aproxima, Ele está perto, é o que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós, enquanto eles conversavam, enquanto eles discutiam, o próprio Jesus se aproximou, e não somente se aproximou, a Bíblia diz que Jesus ia com eles, Jesus estava andando com eles, será que Ema Luz seria também o mesmo destino de Jesus naquela ocasião, eu creio que sim, para onde você está indo, para onde você está caminhando, ou para onde você caminha, para onde você vai todos os dias, esse lugar para onde você vai todos os dias, meu querido e amado irmão, é o mesmo lugar que Jesus vai a você, é o mesmo lugar para onde Jesus, Ele acompanha todos os dias, você vai consultar ou trabalhar, é para lá que Jesus vai também, é para o escritório que você vai caminhando todos os dias, é para lá que Jesus vai, para onde você vai, Jesus vai com você, diz o texto bíblico, Jesus se aproximou e ia com eles, o verso 16 diz assim para nós, os seus olhos porém estavam como impedidos de o reconhecer, que frase é essa, uma frase para nós refletirmos, uma frase de reflexão, a palavra de Deus diz no verso 16, que os olhos dos discípulos, daqueles dois discípulos estavam impedidos, diz a palavra de Deus, de o reconhecer, a tristeza e a decepção eram tão grandes, a preocupação era tão grande, diríamos que até o medo, eles estavam com medo, e agora, o que nós vamos fazer? o nosso mestre se foi, o nosso mestre foi morto, eles estavam com medo, e agora, o que nós vamos fazer? esse medo, essa preocupação, esse desapontamento, estava escurecendo, estava impedindo dos discípulos verem a Jesus, lembram que no verso anterior, verso 15, a Bíblia diz que em meio, em toda aquela perplexidade, Jesus se aproximou, e não apenas se aproximou, Jesus nos acompanhou, Jesus estava caminhando com eles, mas eles não estavam percebendo isso, será que você não está percebendo também que Jesus está aí ao seu lado? será que você não tem percebido que mesmo diante do problema que você está passando, mesmo diante dessa pandemia, mesmo diante da sua preocupação, seja ela qual for, Jesus está aí com você, Ele está caminhando com você, creia nisso meu irmão, acredite nisso, Ele está com você, é o que a palavra de Deus diz aqui para nós, os olhos estavam impedidos de o reconhecer, será que a preocupação, será que o desânimo, será que o problema que você está enfrentando agora, está impedindo de você enxergar, de você ver, de você reconhecer a presença de Jesus aí ao seu lado? o relato continua, a palavra de Deus diz aí para nós no verso 17 assim, então lhes perguntou Jesus que é isso que nos preocupa? ah, que pergunta propícia para nós que estamos vivendo diante dessa grande problemática que o mundo também está vivendo, que pergunta propícia para o momento que estamos vivendo a pergunta, vou repetir novamente aí no verso 17 que é isso que nos preocupa o que tem preocupado por você o que tem nos preocupado nós não estamos isentos dessa preocupação irmãos, nós estamos, nós somos iguaizinhos aos discípulos de Amaluz iguaizinhos nós também vivemos muitas das vezes perplexos aqui nesse mundo muitas das vezes nós vivemos preocupados literalmente com a saúde nós vivemos preocupados com o emprego nós vivemos preocupados com a manutenção da nossa família nós vivemos preocupados com os nossos filhos com a nossa igreja nós vivemos, não estamos isentos nós somos iguaizinhos aos discípulos de Amaluz mas nessa manhã Jesus faz essa pergunta para nós e a pergunta está aqui no verso 17 que é isso que vos preocupa e de que ir destratando à medida que caminhaste o que está te preocupando o que está nos preocupando olha quem fez essa pergunta aqui não foi um médico quem fez essa pergunta não foi um advogado quem fez essa pergunta aqui não foi um psicólogo quem fez essa pergunta não foi o seu chefe não foi o seu patrão não foi o seu gerente não quem fez essa pergunta aqui foi o próprio Deus e é o próprio Deus que está nos fazendo nesta manhã esta pergunta o que está nos preocupando o que tem te preocupado o texto continua para nós irmãos mostrando a misericórdia de Deus porque quando eu leio isso aqui não tem como inserir o texto na misericórdia de Deus na bondade de Deus na preocupação de Deus comigo com você eu vejo Deus aqui preocupado com os seus discípulos eu vejo Jesus preocupado em sanar o problema a dificuldade que eles estavam enfrentando creia esse mesmo Jesus é o mesmo que hoje também se preocupa com você é o mesmo que está olhando para a sua dificuldade é o mesmo que está olhando para a sua enfermidade é o mesmo que está olhando para o seu dilema é o mesmo Jesus a Bíblia diz isso para nós é o mesmo de ontem é o mesmo hoje e vai ser sempre ele se preocupa ele está atento a cada detalhe da nossa vida a cada momento da nossa vida esse mesmo Jesus glória a Deus por isso amém por isso e a Bíblia continua então a história desses dois homens desses dois discípulos e aí no verso 18 diz assim um porém chamado Cleópas respondeu dizendo és o único porventura que tendo estado em Jerusalém ignoras as ocorrências desses últimos dias irmãos eles estavam tão obescurecidos com o dilema com a tristeza eles estavam tão impedidos de ver Jesus com a decepção que estavam naquela ocasião que não conseguiam reconhecer o Deus que estava ao lado deles a palavra diz assim ó parafraseando aqui a palavra diz assim no verso 18 você não sabe o que aconteceu nesse último final de semana é como se nós estivéssemos dizendo para Jesus hoje senhor o senhor não está vendo o que está acontecendo no mundo atualmente o senhor não está vendo essa pandemia que nós estamos passando aqui o senhor não está vendo tantas pessoas morrendo tantas pessoas enfermas o senhor não está vendo tantas pessoas desempregadas o senhor não está vendo tantas pessoas sofrendo com isso é como se nós dissessemos para Jesus disso hoje foi isso o que os discípulos disseram naquela ocasião você é que você é o único que não sabe o que está acontecendo olha irmãos toda não apenas toda Jerusalém estava sabendo da cruz-ficção de Jesus mas todo o país todo o amor e o amor estavam sabendo do que havia acontecido naquele final de semana e aí irmãos no verso 21 diz assim ora nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel nós esperávamos não é? onde estava a fé desses discípulos irmãos? onde estava a esperança desses discípulos? sabe onde estava? lá no passado a esperança e a fé já não acompanhavam mais esses discípulos como está sua fé? como está sua esperança? ficou lá antes da pandemia? ou está acompanhando durante essa problemática durante esse problema que nós estamos vivendo no mundo? como está sua fé? como está sua esperança? será que eu estou falando com aqueles dois discípulos de irmãos? o senhor? o senhor não viu? esperávamos esperávamos que ele resolvesse o nosso problema será que eu estou vivendo assim? será que eu não estou conseguindo enxergar Deus bem pertinho de mim? aí ao meu lado irmãos a palavra de Deus Jesus então dá um estudo bíblico para esses discípulos Jesus aí do verso 25 ao verso 27 Jesus esclarece para eles exatamente o que deveria ter acontecido e que estava registrado na Bíblia porque Jesus mostra os profetas explicando tudinho para eles às vezes nós esquecemos que nós temos esse livro chamado Bíblia às vezes nós esquecemos assim como os discípulos de que eu preciso buscar aqui a base para a minha fé a base para a minha esperança ainda que essas coisas tenham acontecido no passado mas foram verdadeiras e eu creio pela fé nisso você também nós temos que nos reportar a Bíblia nós temos que voltar aos acontecimentos lá no passado aquilo que foi registrado nós temos que também ver o que Deus disse o que estaria acontecendo hoje no presente nós estamos vivendo diante de uma grande profecia bíblica não podemos ouvidar isso jamais isso que está acontecendo no nosso mundo hoje está escrito na Bíblia é o grande sinal da volta de Jesus eu e você hoje estamos inseridos na profecia bíblica estamos vivendo dentro da profecia bíblica já está se cumprindo o nosso meio olha estamos vendo com os nossos próprios olhos e o que que isso tem que fazer comigo o que tem que acontecer na minha vida eu estou vivendo dentro de uma profecia bíblica eu preciso olhar com um olhar positivo para eles eu preciso olhar com um olhar de esperança com um olhar de fé naquilo que ficou registrado na palavra de Deus do passado e que está se cumprindo hoje Jesus então expõe para os seus discípulos o que iria ou o que deveria ter acontecido naquela ocasião você conhece muito bem e aí então nós vamos para o verso 28 quando ele diz assim quando se aproximavam da aldeia para onde iam fez ele menção de passar adiante o verso que está se referindo a Jesus o verso se referindo a Jesus Jesus disse para eles assim ó eu tenho que seguir o meu caminho eu vou embora nesse momento a palavra de Deus diz para nós aí no verso 29 que os discípulos os discípulos o constrangeram a ficar fica conosco fica mais um pouquinho mesmo sem reconhecer que era Jesus eles disseram para aquele viajante aquele companheiro que se aproximou deles fica conosco passa a noite e fica conosco irmãos em qual foi a bênção que aconteceu e a palavra de Deus para nós que Jesus ficou o verso 30 e aconteceu que quando estavam à mesa tomando ele o pão abençoou e tendo partido nesse momento os discípulos a bíblia diz aí no verso 31 então se lhe abriram os olhos e o reconhecer reconheceram a gente eu aprendo muitas coisas aqui uma delas é que Jesus precisa entrar na sua casa Jesus precisa ser convidado a estar com a sua família em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo Jesus precisa fazer parte da sua vida profissional da sua vida familiar da sua vida espiritual convide Jesus a ceiar com você na sua casa pastor como eu faço isso? simples abra a bíblia leia a bíblia com a sua família cante hinos de louvor e adoração a Deus lá aí na sua casa com seus filhos com a sua esposa com a sua esposa louva Deus leia a palavra isso é convidar Jesus a entrar na sua vida no seu lar na sua casa quando eles fizeram isso a palavra de Deus diz que os olhos se abriram e eles se conheceram com essa história que bênção em nossos trabalhos quando nós fazemos isso eu quero concluir essa meditação com o texto de 1 Pedro capítulo 5 verso 7 nós temos alguns minutos para concluirmos o livro de 1 Pedro capítulo 5 verso 7 e eu quero deixar além dessa reflexão este verso que você sobrinho que você marque aí com a sua caneta e leia ao longo dessa crise que nós estamos vivendo leia todos os dias esse verso primeiro livro ou primeira carta de Pedro capítulo 5 verso 7 diz assim lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele o Deus que eu e você conhecemos esse Jesus maravilhoso que morreu na cruz do calvário e ressuscitou esse Jesus que hoje vive e reina para sempre esse Jesus que hoje está no santuário celestial intercedendo por nós esse Jesus que se preocupou com os discípulos naquela ocasião a palavra de Deus diz aqui para nós lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele esse Jesus tem cuidado de nós meu querido meu querido que Deus abençoe a sua vida a sua família a sua vida profissional a sua vida espiritual a sua vida familiar e que você reconcite nesse Jesus toda a sua preocupação toda a sua ansiedade todo o dilema que você está vivendo agora e ele vai cuidar de você como diz o ministro bíblico lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado em nós que Deus abençoe você deseja você deseja entregar a sua vida a esse Jesus e lançar sobre ele a sua ansiedade a sua preocupação levante a mão se você deseja amém por isso vamos lá querido e maravilhoso Deus a nossa gratidão ao Senhor porque o Senhor mesmo em meio essa crise o Senhor se aproximou de nós e o Senhor está aqui caminhando com o rosto o Senhor está ao nosso lado nós abrimos nossos olhos para podermos enxergarmos o Senhor e a providência divina da nossa vida nós nesta manhã lançamos sobre o Senhor as nossas ansiedades pela certeza de que o Senhor está cuidando de nós abençoa a tua igreja a todos nós darmos o sacro abençoado em nome do Senhor Jesus amém abençoa abençoa abençoa